Eu vou tentar jogar uma água aqui, eu deixei uma forma de vidro, espero que ela não quebra tudo. E assim deixa uns 20 minutos. Ficaram 25 minutos em 230 graus e realmente com a conexão com o turbo vai bem mais rápido. Tem que cuidar aqui com a forma que quebrou. Então aqui, bem quente ainda. Esse aqui, acho que é o meu favorito. Todos perderam um pouco de senho, infelizmente, então na próxima vez eu vou jogar mais farinha. Ou eu já vi também que ajuda a colocar amido em lugar de farinha para evitar que a massa depois de fazer esse desenho que se junte de volta. Mas é tudo bem, cresceram bem. Vou tirar aqui. Normalmente eu deixaria numa grade, mas aqui não tenho. Por isso eu vou deixar assim um pouco do lado. Para possibilitar que o ar passe mais e o vapor que sai pode ir embora. Porque se deixa assim, daí a parte de baixo fica mole. O que eu quero evitar, né? Quero um pãozinho crocante. Vou pegar essa ideia. Vou pegar essa ideia. E aí E aí E aí